Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Bari e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai instalar mais alguns acessórios na Ford Ranger. Vocês sabem que a gente já instalou a frente da Ford Raptor, mano. Ficou demais, ficou muito lindo, mas a gente tem vários acessórios ainda para instalar. Ela ficou bonita, mas ela ainda não está completa. E no vídeo de hoje a gente vai instalar algo que não é somente estético, é muito funcional. Na verdade, é mais funcional do que estético. Eu que preciso levar muitas coisas nos eventos, para lá e para cá. Muito pneu, muita ferramenta, muita bugiganga. Eu preciso de espaço, rapaziada. E hoje a gente vai instalar exatamente isso. Galera, olha a bagunça que está na minha casa, mano do céu. Eu sou muito curioso, então já fui abrindo tudo que tinha pela frente, mas eu vou explicar certinho para vocês tudo que a gente vai instalar no dia de hoje. Mas antes de mais nada, eu preciso agradecer o pessoal da Tuning Parts. Pessoal, que todas essas coisas que vocês viram aqui, foram eles que mandaram para mim. Uma parceira muito legal. Eles que estão ajudando a equipar a Ford Ranch, rapaziada. Então, se vocês gostaram de alguma coisa que vocês viram aqui, é só entrar no site deles que vai estar aqui na descrição do vídeo. Confere lá, porque, mano do céu, os caras têm muita coisa, muito acessório para caminhonete, para carro. Vale a pena conferir. Vídeo de hoje, então, a gente vai instalar essas coisas no meu carro. Mano, vocês estão vendo que isso aqui é uma grade, né? Vocês devem imaginar. É um bagageiro e a gente vai instalar ou no teto da caminhonete ou na caçamba. Eu não sei ainda, é bem grande e isso é a coisa que eu mais estou ansioso para instalar. Eu sei que muita gente vai pensar, nossa, Bruno, não vai ficar legal. Mas como eu falei para vocês, não é uma questão de estética. Isso aqui vai me ajudar muito a levar tralhas. Porque vocês sabem que a caminhonete, ela não tem porta-mala, ela tem a caçamba. Só que, às vezes, a caçamba, ela, né, bota pneu, bota as coisas. Então, não dá para levar malas na caçamba, às vezes. Então, isso aqui vai me ajudar muito a poder levar num compartimento diferente da caçamba. E a gente também vai instalar as longarinas. Isso aqui vai ficar no teto. Isso eu acho que é a coisa mais estética que tem também. Porque não é só funcional, vai ficar muito bonito. E também tem essas travessas, que elas vão juntar uma longarina na outra. Eu vou montar aqui para vocês verem. A longarina vai no teto, né, como se fosse aquele carro, tipo, crossfox. Esse carro assim que já vem com isso. E essas travessas vão juntar as duas coisas. Ou seja, eu vou poder botar tralhas aqui em cima. Ou a gente vai poder instalar a grade, o bagageiro, mano. Eu acho que vai ficar bonito o bagageiro em cima do teto. Porém, eu moro em prédio, rapaziada. E eu não sei se vai passar. Porque prédio, vocês sabem como é que é. É muito apertado as garagens. Então, eu não sei se vai passar no teto. Eu acho que vai pegar. A gente vai instalar para ver. Galera, mas olha que legal. Veio uma cartinha aqui que o pessoal da Turing Parts me mandou. Vamos tirar aqui. Olha só, mano. Que capricho. Sai! É muito difícil fazer as coisas com uma mão só. Vou ler a cartinha para vocês, tá bom? Bruno, sabemos que piloto de drift está sempre na estrada e com muita coisa para carregar. Isso é verdade, rapaziada. Nós da Turing Parts, em parceria com a Projecar, queremos garantir que você possa levar tudo o que precisar nas suas viagens. Então, enviamos esse kit de rack para equipar a sua Ford Ranger. Mano do céu, os caras mangem dos negócios. A Projecar tem mais de 600 opções de racks para os principais carros nacionais importados. E lá no site da Turing Parts você encontra tudo o que precisa. Como eu falei para vocês, os caras têm muita coisa. Além dessa cartinha muito fofa que eles vão dar para a gente, eles deram um desafio. E olha só, molecada. Eles vão dar um cupom de 256 reais. 56 porque é meu número, vocês estão ligados, né? Para participar do desafio é muito simples, mas vocês têm que prestar atenção em tudo que eu vou falar, para vocês não sair do vídeo lá, sair correndo e fazer coisa errada. Então, presta atenção em tudo. Vocês vão ter que ir lá no Instagram da loja Turing Parts. Vai estar aparecendo aqui, ó. Mas calma. No post desafio Bruno Barr, vocês vão ter que responder a seguinte pergunta. Qual o título do último vídeo apresentado pelo Marlon Castro no canal da Turing Parts? Já saíram do vídeo, né? Não saíram? O primeiro que acertar vai ganhar 256 reais de desconto. Mano, é muita grana, mano. 256 pila, os caras da Turing Parts são demais. Então é isso. Se vocês ainda estão no vídeo, né, galera? Porque, mano, com desconto desse eu já tinha ido lá no canal dele, já tinha saído aqui. Mas vocês que estão aqui ainda me assistindo, vão levar todas essas tralhas para a gente instalar. Porque, vou ser sincero para vocês, galera, eu não sei instalar isso, tá ligado? Tipo, tem que parafusar, furar, encaixar. Mano, eu não sou bom nessas coisas. Tipo assim, minha Ford Ranger, ela é meu show-dó agora. Eu tenho muito carinho por ela, então eu não vou arriscar em instalar isso. Galera, já instalamos o rack no teto aqui da caminhonete, mano. Gostei demais do resultado. Apesar de eu ter falado para vocês que isso era algo mais útil do que estético, eu gostei bastante do resultado. Acho que deu uma cara mais esportiva ainda. Talvez esportivo não seja a palavra certa, mas, mano, deu uma cara de caminhonete. Eu estava achando que estava faltando alguma coisa. Ainda faltam algumas coisas, como, por exemplo, o estribo, as rodas largonas. Mas esse detalhezinho do rack, eu acho que já deu uma diferença grande. E agora a gente vai colocar essas longarinas. Eu tinha instalado só o rack e agora eu vou instalar as longarinas, porque depois eu ainda vou instalar mais uma coisa. Eu vou instalar esse bagageiro aqui no teto da caminhonete, mano. Talvez no dia a dia eu não vou usar isso no teto, porque esteticamente, realmente, eu acho que não vai ficar tão legal. E também porque eu moro em prédio e eu acho que não vai passar. Ela vai ficar muito alta e vai bater no teto, mano. Então, provavelmente, no dia a dia, eu vou tirar o bagageiro do teto. Vou andar só com os racks, com a longarina. E futuramente também, eu vou colocar uma barra de LED aqui, mano. Essa caminhonete vai ficar muito chique, vocês estão vendo, né? Pra instalar essas longarinas, pessoal, é bem simples. É só encaixar ali, parafusar. Eu tive que cortar na medida certinho, mas agora é bem tranquilo. O rack de teto, pessoal, não é algo tão simples de ser instalado. Eu precisei levar num lugar especializado, porque tinha que furar o teto. A Ford Ranger, infelizmente, ela não vem com furo já na calha, original. Como, por exemplo, eu acho que na S10 tem. Aí não precisaria furar o teto. Como nenhum modelo da Ford Ranger tem esse furo, Quando a gente precisa instalar o rack, tem que furar no teto, mano. É um problema, é um sacrifício. Só que não tem jeito, galera. Ou fura, ou não tem rack de teto. A não ser que você compre um modelo mais top, que já vem junto. Mas não seria o caso aqui. Pessoal, finalizei a instalação e vou falar pra vocês. Eu gostei do resultado, galera. Eu achei que ficou diferente. Mesmo que não tenha esse propósito de melhorar a estética, eu achei que deu um up no visual, sim. E aí, galera, me diga o que vocês acharam. Sério, eu achei que ficou, tipo, mais um cabanete de savana, da floresta, sei lá, mano. Eu achei que ficou bem bacana. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer alguns upgrades ainda. Como eu falei pra vocês, eu quero colocar aquela barra de LED aqui. Então, eu acho que vai completar o visual. Assim, desse jeito, vocês vão dizer, ah, Bruno, não tá tão legal, porque, né? Mas, galera, falta bastante coisa pra gente fazer na caminhonete. O estribo, principalmente, é a coisa que mais tá faltando pra completar esse look, sabe, de uma caminhonete bem encorpada. Os pneus, eu já falei pra vocês, a gente vai mudar em breve. Mas é isso aí, galera. Aos poucos, a caminhonete tá mudando. E isso que é o bacana, que a gente tá fazendo todas as modificações junto aqui no canal. E vocês estão acompanhando o passo a passo que eu tô mudando na caminhonete. Primeiro a gente mudou o para-choque. Depois a gente colocou o rack, o bagageiro. E aí a gente vai fazendo essas modificações junto. A parte das travessas do bagageiro foi bem simples de instalar. Tanto é que eu instalei, mano. Tipo assim, se eu consigo instalar alguma coisa, é porque é muito fácil. Eu não tenho muito dó de instalar esse negócio. Eu não tenho muito dólar. E aí galera, quero a opinião de vocês, o que vocês acharam desse hack, desse bagageiro? Mano, eu gostei demais, pode falar o que vocês quiserem, deixem nos comentários a opinião de vocês, mas eu gostei, eu tô feliz. Imagina a hora que eu colocar a barra de LED, mano, vai ficar muito da hora. A ideia desse carro é deixar ele todo pretão, assim, mas é a verdade que vai parecer um caveirão, de carro da polícia, sei lá, vai ficar muito doido. Da polícia americana, assim, tipo, do FBI, sabe? Porque aqui no Brasil eles não tem esses carros, mas, sei lá, mano, é aqueles carros do GTA, eu acho que vai ficar desse estilo. E ó, já vou falar que uma das próximas coisas que a gente vai mudar vai ser aqui no bagageiro, porque tá me incomodando muito. Eu não tenho como deixar de levar minhas coisas, só que, como vocês estão vendo, é lata, então acaba arranhando bastante, isso me incomoda, mano. Então, protetor de caçamba, a gente vai colocar uma tampa aqui, que o pessoal da Tune Party também tá enviando pra gente. E a coisa que eu mais tô em dúvida de todas é o Santo Antônio, pessoal. Eu não sei se eu coloco. Talvez eu não consiga imaginar, porque falta estribo. O estribo, ele, tipo, ele completa o visual. Eu não sei se vai ficar legal o Santo Antônio, se eu deixo sem. Mano, acho que vai ser uma das últimas coisas que eu vou instalar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou apaixonado pelo Santo Antônio, que vem no modelo mais top da Ranger. Só que não tem como instalar, tipo, assim, depois. Eu acho que até vende na concessionária, mas, tipo, uma fortuna, inviabiliza. E também o fechamento da caçamba não seria compatível. Enfim, mano, não tem como colocar o original. Eu já pesquisei. A gente teria que colocar aquele modelo tradicional, assim, que é de ferro, acabamento plástico e tal. Eu acho bonito, mas eu não sei, mano. Queria que vocês me ajudassem, galera. Coloca ou não o Santo Antônio? Comenta aí também, mano. Vocês precisam me ajudar pra gente completar o visual da Ford Ranger. E esse farol, hein? Muita gente me mandou mensagem lá no Instagram, pessoal, pra colocar aquele farol do Mustang. Não é bem o farol do Mustang, mas é um farol que imita, assim, o estilo do Mustang. Ele tem três riscos aqui e mais um acabamento de LED em volta. Mano, esse farol é muito lindo. Então, eu tô vendo pra gente instalar, galera. Eu não sei se eu vou conseguir, porque é um farol bem caro, custa quase 5 mil reais. Mas a gente vai ver se a gente consegue. Com certeza ia fechar com a frente da Ford Ranger. Toda pretona, com LEDzinho, farol de LED. Mano, ia ficar muito top, velho. Essa que é verdade. E o momento mais importante, rapaz. A gente tem que ver se vai passar na garagem do prédio. Lá, como eu falei, é muito baixo. Então, mano, eu vou devagarinho pra ver se não vai bater e tudo mais. E se passar de boa, mano. Agora, se pegar no teto, a gente vai ter que tirar tudo isso. Mano, maior trabalheira pra instalar esse troço aqui. Eu vou ter que, tipo, tirar tudo fora. Ou pelo menos só o bagageiro que der. Se for pegar, só vai pegar o bagageiro. Então é isso, rapaziada. Bora pra casa pra gente botar esse carro na garagem pra ver se vai passar. Galera, passou por muito, muito pouco. Sério, tipo assim. Acho que uns dois dedos no máximo. Um pouquinho mais alto não ia passar. O que é um problema. Porque eu pretendo levantar a caminhonete. Seja com um pneu ou seja com um lift, que eles chamam. Então, provavelmente, depois que eu fizer isso, ela não vai passar, mano. Do jeito que tá, passou. Mas depois, já era. E agora, uma coisa que eu fiquei mais cabrinho de tudo, mano. Não foi porque passou, tipo, passando dois dedos. É que eu esqueci essa alicate, mano. Ali em cima. E, tipo assim, eu andei uns quatro quilômetros com esse negócio ali em cima. E não caiu. Depois que eu estacionei, que eu vi que ficou ali. Mano do céu. Ainda bem que, tipo, ficou pendurado ali. Não arranhou o teto. Galera, que sorte, mano. Sério. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades aí da Ford Ranch. E antes de acabar esse vídeo, vou deixar algumas imagens de como que foi, no último final de semana, o Drift SC. Foi um evento que reuniu diversos pilotos aqui da região e tudo mais. Uma oportunidade pra galera treinar e também fazer um espetáculo pro público. Na ocasião, eu não tava com o meu 350Z. Então o Márcio Cabeça acabou emprestando o carro deles. Cês se lembram que eu fiz até um desafio. Se chegasse a tantos mil seguidores, ele me emprestaria o S14 dele. E eu até dirigi com aquele carro, galera. Mas eu senti muita dificuldade. Então eu acabei pegando um 350Z. Cês sabem que eu já tenho mais familiaridade. O detalhe é que ele nunca tinha andado naquele carro, mano. Ele me emprestou sem nem ter sentado no banco do motorista. Cês tão ligado? Márcio Cabeça representando. Confiança total. Já deixar aquele agradecimento. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E fiquem com algumas imagens do Drift SC. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.